Oi gente, nem acredito que eu aguentei quase uma semana, mas vamos lá, que ainda tem o resto do mês todo pela frente E hoje eu vim aqui pra contar um pouquinho pra vocês sobre 5 séries de ficção científica barra fantasia que eu amo E eu vou começar com a primeira que eu comecei a assistir, que foi Arquivo X Arquivo X eu comecei a assistir porque me disseram, é muito boa, acho que tu vai gostar, combina contigo E aí eu me apaixonei por Fox Mulder e Dennis Cully e foram momentos muito alegres e muito bacanas E eu assisti os filmes, vi a série e tudo mais, ainda não vi a temporada nova, mas porque eu quero rever toda a série antes de ver a temporada nova Porque sim, eu sou dessas E Arquivo X é muito legal pra quem não conhece, são dois investigadores do FBI, o Fox Mulder, que trabalham na divisão X Por isso que chama Arquivo X, que são de casos não solucionados e que tem uma pegada meio sobrenatural Tem toda uma conspiração alienígena por trás E ele acaba, já no primeiro episódio, encontrando a Dennis Cully É uma detetive super cética, formada em medicina Ao mesmo tempo que ela é super cética, ela é muito temente a Deus A junção desse cara que acredita em alienígenas e tem 500 mil teorias da conspiração Com essa detetive super cética e temente a Deus Vai dar uma das químicas mais bacanas de toda a série de televisão que eu já vi Depois deles, vários outros casais, que não são casais, mas que eventualmente vão virar um casal De detetives diferentes vão surgir nas séries Na verdade, Arquivo X vai ser uma porta de entrada pra quantidade enorme de séries que vão criar a mesma estrutura de Arquivo X Como, por exemplo, detetives investigando casos sobrenaturais ou de alienígenas ou de casos da semana Uma mitologia por trás de tudo isso Essa estrutura vai ser repetindo em muitas outras séries E em Arquivo X vai funcionar bem pra caramba Até porque é muito original No caso de Arquivo X, tá criando um novo conceito de série, digamos assim É uma série que começa nos anos 90 Ela em si não ficou datada Ela tem algumas coisas que ficaram datadas A segunda série, então, ela é também dos anos 90 E muito hypada, muito... Diferentona É uma série diferentona Uma série do David Lynch, chamada Twin Peaks Em que um detetive vai pra uma cidade chamada Twin Peaks Para investigar a morte de Laura Palmer Com todo o mote da série, que dura duas temporadas É descobrir quem matou a Laura Palmer Que era a garota perfeita E esse detetive vai descobrir coisas E vai entrar em viagens muito alucin... Parece que ele toma alucinógeno Mas é só porque é uma série do David Lynch mesmo Porque ele não toma nada Ele só toma café E Twin Peaks é muito bacana Então são duas temporadas Poucos episódios Dá muito pra ver Nossa, tio ainda? Para o vídeo Assiste Volta Próxima série É uma série de sci-fi? Não Não é uma série de sci-fi Mas é uma série de vampiro É uma série de vampiros E é uma série do Joss Whedon Que é, tipo, Deus Que é Buffy Buffy é a série que conta a história de uma Scooby Gang Como quase todas as séries do Joss Whedon Essa Scooby Gang é formada pela Buff Que é uma caça a vampiros Pelo seu mentor Que é o Giles Por uma bruxinha Que se descobre bruxa ao longo da série Que é a Willow Minha gata tem esse nome por causa dessa personagem Tem o Xander Um menino covarde Bonachão Que ajuda a galera toda E tem alguns outros personagens Que vão sendo incluídos na Scooby Gang É uma série muito bacana Porque ela começa no primeiro ano de high school A Buff chegando na escola Em Sunnydale Que é a boca do inferno Que, tipo, a porta do inferno Fica bem embaixo da cidade E é por isso que tem tanta atividade De monstros e vampiros na cidade E ela é uma caça a vampiros Portanto, ela é muito forte E tem muitas habilidades Que ela não quer contar pra ninguém Mas, obviamente, ela arranja amigos Que vão descobrir o segredo dela E ela vai ter casos da semana Matando um monte de vampiros Vilões da temporada E uma mitologia muito Por trás de tudo isso E a série vai só crescendo Com exceção da quarta temporada Que é bem problemática Mas depois, a quinta temporada Volta com tudo A sexta Vamos morrer chorando Todos os episódios E a sétima temporada Que é a última Desidratei Foi bem complicado A sétima temporada A próxima série É uma série de ficção científica No espaço E eu fiquei em dúvida Entre duas séries Eu não queria colocar Outra série do Joss Whedon Na lista Porque Firefly Merece uma menção honrosa Essa série É, na verdade, um reboot Que não é bem um reboot Ela é uma continuação Mas também não é bem uma continuação Que é Barostar Galáctica A primeira série é lá de 1978 Se não me engano E aí, nos anos 2000 Foi feita uma nova Barostar Galáctica Que conta a história Da tripulação de uma nave Que sobreviveu a um ataque Dos Cylons Que eles chamam gentilmente Uma série de torradeiras Que são robôs Construídos pelos seres humanos Que se revoltam E foram exilados Tem uma fronteira Que eles não podem cruzar Mas eles desenvolvem Uma tecnologia nova Eles, as máquinas Desenvolvem uma tecnologia nova Se infiltram entre os humanos Sem que os humanos percebam E acabam destruindo Todas as colônias E sobrevivem apenas Algumas naves Essa série Ela tem um tom político Tão forte E ela é tão boa Que não tem como Não se apaixonar Pelos personagens E a gente tem personagens Muito, muito marcantes Na série O próprio Cornel Adama E o Adaminha Que é o filho deles São personagens incríveis O presidente Roslyn Da Starbuck 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 Uma das personagens femininas Mais incríveis De todos os tempos Uma mitologia Muito interessante Envolvendo os Cylons Porque sim Eles têm um segredo E sim A gente não sabe desse segredo Já nos primeiros episódios Mas os humanos não sabem Os personagens não sabem desse segredo É realmente uma série muito boa Cheia de plots e reviravoltas Também teve filme Também teve spin-off E por último Uma série que ainda está no ar Que é Doctor Who No momento a minha série preferida Doctor Who Pra quem ainda não conhece Que de repente virou um fenômeno E ainda bem que virou um fenômeno Não estou reclamando Pode virar moda E essa moda tem que durar pra sempre Porque aí a gente garante Que vai continuar no ar Doctor Who É um Senhor do Tempo Vindo de Gallifrey É uma série que começou em 1963 Teve muitas temporadas Foi cancelada Parou de ser exibida Teve um filme Nos anos 90 E em 2005 Ela voltou a ser feita Com um novo doutor Doutor é um Senhor do Tempo Que se regenera Então já tiveram vários doutores E em 2005 Começa então Essa nova fase da série Comandada pelo Russell T. Davis E aí o Russell assume Por quatro temporadas E na quinta temporada Assume o Stephen Moffat Que vai dar ainda uma nova cara Pra Doctor Who A era Moffat pra mim É a melhor E ele vai abandonar a série No final do ano que vem Vai trocar o showrunner Cada novo doutor que surge É uma possibilidade De começar a assistir por ali Pra não precisar pegar tudo Desde o início Eu mesma não assisti Desde 1963 Eu assisti A partir da quinta temporada E aí voltei Pra primeira De 2005 Assisti a primeira Segunda Terceira e quarta E revi a quinta Pra ver a sexta A sétima Oitava E a nona Que foi a última Que passou agora E não vi a série clássica Que é dividida em série clássica E série atual Não assisti a série clássica Assisti o episódio De 50 anos E assisti O filme Sobre a primeira temporada Sobre o primeiro doutor E Doctor Who Maravilhoso Viaja no tempo Sempre arranja uma companion Que vai viajar com ele Além de viajar no tempo Ele viaja no espaço Em uma mina do tempo Que é a TARD Time and Relative Dimension in Space Ela tem uma forma De uma cabine De polícia Dos anos 60 Porque quando ele foge Do planeta dele Com a TARD Ele chega na Terra E usa o dispositivo De segurança Que é de disfarce Só que o dispositivo estragou E ele nunca conseguiu sair Daquele formato Então ele viaja pelo espaço Com aquela cabine de polícia Que é maior por dentro Posso ficar horas e horas falando E com certeza vai ter mais vídeos Sobre o doutor Who nesse VEDA E hoje eu vou ficando por aqui Porque eu já falei demais E não esquece de deixar o seu like Se você gostou Comentar quais são as 5 séries preferidas De sci-fi ou fantasia Aqui nos comentários Compartilhar o vídeo Conta pro mundo O que está acontecendo VEDA Acho que é isso A gente se vê amanhã Tchau